A estação mais fria do ano está chegando, o ano chegou ainda não? Com previsão de dias com temperaturas mais baixas, tem muita gente correndo para garantir agasalhos e não passar frio. Gente, ainda não chegou! Está aqui a reportagem. A demanda já é considerada superior à do ano passado. Moletons, agasalhos, jaquetas e blusas de frio apresentaram um aumento na procura desde o início de junho. Em torno de 15%, comparado ao ano passado, temos a procura muito grande em linhas masculinas, femininas, dentre casaco, calça moletom, agora também o xadrez, blusa cacharrel. Prestes a entrar no inverno, que começa na próxima quarta-feira, dia 21, a procura por cobertores e mantas eleva o faturamento na estação de temperaturas amenas. Nessa época do ano, a nossa venda aumenta muito, a demanda aumenta muito devido a esse período, ter uma venda muito boa, até mesmo para doação. Muitas pessoas compram para doar, compram para si próprio, então nossas vendas de cobertor e manta nessa época é muito boa. Chega a atingir uns 20% a 30% ano a ano, sem dúvida nenhuma. A projeção realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revela que os segmentos de vestuário, cama, mesa, banho, calçados e artigos de viagem terão um impacto positivo, superior a 66% em vendas. Os empresários estão otimistas devido a expectativa de elevação nas vendas nesse presente ano. Além disso, essa expectativa foi refletida no estoque, que já foi recomposto e até mesmo aumentado com respeito ao ano passado. Mesmo com as dificuldades vivenciadas pelos empresários, com a elevada inflação no início do ano, período no qual as compras são realizadas dos produtos que serão ofertados na presente estação. Não há quem resista a um banho quente logo após o despertar de uma noite de sono, não é mesmo? Esse período também é conhecido pelos vendedores das casas elétricas como a estação das resistências. Nesse período, se esfria automaticamente a água, na caixa d'água também esfria. Então, gasta um tempo maior, demora um tempo maior para a água aquecer. Como nós não temos tempo, a gente está sempre com pressa, então você coloca o mínimo de água possível para sair no chuveiro e a resistência no máximo. E a resistência nada mais é do que um aquecimento do metal, ele fica incandescente. Se não tem água, ele vai queimar. O metal vai se partir, ou seja, você vai ficar sem sua resistência e sem seu banho quente. A dica então é tomar um banho mais cedo. Ou espera, coloca a água lá, gasta a água, vai ter um gasto maior de água, sim, mas espera um pouquinho, porque ela vai aquecer, aí você toma seu banho normalmente, sem o risco de queimar a resistência. Ai, está frio, né?